Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com vocês aqui de Eurodólar. Muita gente perguntando, pô Marcelão, o Eurodólar chegou lá, naquela região que você tanto esperava. Vou mostrar essa região pra vocês aqui. E agora esse retorno, até onde que ele pode buscar, o que que eu posso esperar do Eurodólar daqui pra frente. Eu tô sempre antenando vocês aqui, né, de Eurodólar, XAUSD, principalmente. E faz um tempinho que eu não falo do Eurodólar, né, então eu vou deixar antenado pra vocês aqui no YouTube. Um tempinho que eu não falo do Eurodólar aqui no meu canal do YouTube. Porque todo santo domingo eu falo do Eurodólar lá no FIMATE CLUB, beleza? Então, clica no link aqui embaixo, vai lá pro FIMATE CLUB que lá eu faço o estudo de domingo, todo domingo. Onde eu te deixo antenado do que vai rolar na semana. E ainda duas terça-feiras por mês, eu ainda te mostro o que você poderia ter feito, o que você ainda pode fazer. E é sempre uma grande aula lá no FIMATE CLUB, beleza? Sem contar a quantidade de custos que tem lá pra vocês que dá também. Bom, é o seguinte, pra quem segue meu canal já há algum tempo aí, sabe que a minha referência, né, de marcação no Eurodólar é o gráfico mensal, né. Essa linha aqui mais ou menos em 14,732. E essa linha aqui, ó, mais ou menos aqui por volta de um 0,5 e pouco, tá? 1,05, vou colocar aqui, 1,05, 07,6. Essa é a região, né, de referência que eu trabalho no Eurodólar. A gente tem uma grande história no Eurodólar, porque eu acompanhei o Eurodólar desde 2014. Então, se você for vir no meu canal do YouTube, pegar meus vídeos mais antigos, você vai ver eu falando do Eurodólar, quando ele tava aqui dentro. Pra quem é do FIMATE CLUB, pegou o Eurodólar subindo comigo, né, daqui de cima, ó, desde 2020. FIMATE CLUB existe desde 2020. Então, quem é do FIMATE CLUB pegou essa subida comigo, pegou essa queda comigo, pegou quando rompeu aqui. Eu lembro de cada operação e, aliás, algumas delas muito lindas. É, uma das que eu gosto bastante foi essa aqui que eu lembro. O mercado caindo aqui, ó, a gente pegou essa sombra aqui, tá vendo? Quando o mercado rompeu essa sombra, a gente pegou até esse canalzinho aqui, até esse suporte, né. Isso no gráfico M15, essa distância no gráfico M15, porra, é uma grande tendência, entende? Gente, aqui no gráfico mensal, é um pequeno espaço, mas no M15 é uma tendência grande. Eu sempre utilizo, né, um gráfico mensal pra eu conseguir rastrear os meus pontos de entrada lá no M15, tá? Então, eu tô sempre começando pelo gráfico mensal. Mas não é uma aula de FIMATE, né, gente? Aqui é uma aula onde eu vou mostrar pra vocês o que pode estar rolando aí daqui pra frente no Eurodólar e quais pontos a gente tem que ficar ligado. Como a gente percebe, né, o mercado textou essa região aqui, ó, 100% da expansão. Agora eu vou medir esse canal aqui e vou projetar 100% da minha expansão, ó. Olha como o mercado textou certinho, cara, textou certinho e voltou a subir. Óbvio que se você for olhar ali, lá no gráfico diário já teve entrada, olha a tendênciazinha já vindo, né. Gráfico de 4 horas, olha como o mercado bateu certinho, olha a FIMATEzinha aqui, tá vendo? Né, ó, gráfico de 4 horinha, canal de referência, veio caindo, ó, canal de referência, zona neutra e, ó, já tá lá no 50%, né. Então o mercado tá exatamente agora no 50%. Ele tá quase aí buscando 100% da correção, né, do gráfico mensal. Ele tá quase aqui já, né, 50 anos, tá no 05, 07,6. Então lá no gráfico M15, lá no gráfico de uma hora, é um 05, 07,6. Isso aqui é 100% da expansão. Quando eu falo 100% da expansão, quer dizer que ele rompeu aqui, ó, respeitou 100% da expansão aqui em cima e corrigiu mais 100% do canal. Ou seja, ele tá aqui no pullback. A grande dúvida agora é essa linha do Equador aqui, ó, que é a região de 1,050, 07,6. Aqui a grande, o X da questão tá ali. E é a linha do Equador. O mercado entrando, quando o mercado veio daqui de cima pra baixo, ó, e entrou essa linha do Equador pra baixo, ele entrou no novo ciclo, né. Porque ele ficou aqui de 2014 até 2017, depois rompeu, voltou pra adender esse canal de novo. Então essa aqui é uma região muito forte, é uma região que eu chamo que ali é o padrão normal do Eurodólar. O Eurodólar, a normalidade dele desde 2014 é oscilar de 1,05 até 1,14. Isso aqui é o normal do Eurodólar. Então ele tá voltando ali pro normal. Só que ele vai, ele tá voltando fazer o pullback e retornar, ou ele tá voltando e vai novamente ficar aqui dentro desse canal. Essa é a grande dúvida do Eurodólar agora nesse momento. Óbvio que diante de um retorno como esse, todo mundo tá esperando que ele rompa aí, é um 0,5, 0,7,6 pra cima e vai embora, perfeito? Então o que que nós temos aqui, né? O mercado corrigindo até 1,05, o que por enquanto ainda pode ser um pullback. Se ele entrar pra dentro já não é mais pullback, ele tá entrando no ciclo, então vamos guardar isso. Então lá no gráfico M15, ó, lá no gráfico M15, eu já posso meio que ficar mapeando isso e ficar ligado. Tá vendo? Ele meio que já chegou pertinho, aí veio aquela correção, né? Então lá no M15 eu tenho que ficar ligado nessa linha aqui, ó. Ah, Marcelão, eu posso entrar comprado? Não é ideia pro vídeo, porque quando esse vídeo sair, esse estudo aqui de M15 já foi, esse aqui é o movimento da semana, né? A minha ideia aqui nesse vídeo é passar pra você uma visão mais macro do que pode rolar daqui pra frente no Eurodólar. Então assim, óbvio que hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, é quarta-feira, eu poderia executar uma entrada aqui, o mercado perdendo um topi e tal, ele voltando dois níveis e tal. E antes de chegar nessa linha, eu poderia até entrar. Mas daqui pra frente, a gente tem que prestar atenção nessa linha aqui. Marcelão, quando você volta a acreditar em força vendedora novamente no Eurodólar? Cara, somente quando ele voltar pra baixo desse 50% aqui, fechamento de vela. Então quando ele vir em fechamento de vela pra baixo dos 50%, eu volto a acreditar em força vendedora no Eurodólar. Ficar mais favorável pra venda. Óbvio que dentro da FIMATE eu consigo criar regiões aqui dentro de pontos de confiança pra venda. Não é o caso pra esse vídeo, tá? Mas falando no macro, numa questão mais macro, no 50% aqui é onde ele volta, a gente volta a acreditar em força vendedora. O que tá caminhando aqui é pra buscar essa região e a gente tem uma linha adequador aqui no 05, 076, que vai ser o grande app. O mercado rompendo ela, ele tende a vir no 09 e ele tende a vir no em 14. Cara, hoje é 16 de novembro de 2022 e olha como eu já sou possível, né? Já é possível em 16 de novembro de 2022, a gente meio que já tá entendendo quais são as próximas resistências que o mercado pode buscar. Agora a gente não sabe quando que vai bater lá. A gente tem aquela média de 8 meses, né? Se eu pegar essas 3 velas aqui, contar essa aqui e essa aqui já deu 8. Tá voltando, tá vendo que bateu. Esse movimento aqui deu 8 meses, ó. Eu já tenho alguns vídeos me explicando essa teoria de 8 meses, né? De uma linha pra outra, né? 8 meses, 8 meses, 8 meses e por aí vai. Porque eu tô aqui no mensal. Então, a linha, a região de confiança da linha do Equador tá exatamente aqui, ó. 1,05, 076. O mercado pra cima dela, ele tende a buscar ali 1,09. Então, hoje eu posso te falar. Pô, o mercado pra cima do 1,05, ele vai buscar 1,09. Não vou falar no em 14 hoje, porque imagina, pô, o cara é maluco. O Eurodola tá no 1,03. Então esse maluco tá falando que vai no em 14, ele é louco. Muita gente me chama de louco quando eu faço esse tipo de vídeo, entende? Mas sim, se o mercado tá rompendo 1,05 pra cima, que é essa primeira linha aqui, ó. O nosso primeiro ponto real que ele pode buscar é 1,09, 488. E o segundo ponto realíssimo que ele pode buscar também é 1,14, 782. Mas pra isso, eu vou trabalhando cada etapa, semana a semana. Vamos esperar as semanas fecharem, né? Primeiro, vamos trabalhar o rompimento dessa linha. Confirmou? Tá fechando pra cima? A gente trabalha 1,09, tá? E depois a gente vai pensar no em 14. Vamos por etapa. Então, resumindo. O Eurodola pode tá voltando pro ciclo normal. Muita gente na internet fala, porra, tá subindo demais, agora é só lua. Calma. Por enquanto é um pullback, né? E ele vai subir demais, agora é o fim do dólar, não sei o que, não sei o que. Fim do Euro, quando cai muito, fim do dólar. Olha, irmão. Ele só tá voltando porque é normal, entendeu? Ele só tá voltando porque é normal desde 2014. Então, ele tá voltando ali pra sua normalidade, que é essa região aqui mapeada, que eu tenho desde 2014, entendeu? Primeiro, vamos trabalhar essa região que é normal. A gente nem sabe se vai invadir ainda. Se invadir, a gente trabalha ela. Se não, a gente continua trabalhando essa. Mas, não tem o porquê ficar pensando lá pra cima ainda. Só que o Cocó é? Em levando em consideração que ele tá aqui dentro já, dentro desse canal, ele ficou alguns anos. Ele ficou três anos aqui dentro. Depois ele ficou mais alguns anos aqui dentro, mais dois aqui. Então, é um canal extremamente importante. Levando em consideração esse estudo desde 2014. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Porque esse vídeo aqui, se você for um cara esperto, ele te dá dinheiro, entendeu? Então, comenta aqui embaixo aqui. Pega o teclado, comenta qualquer coisa aqui embaixo pra gente. YouTube, pô, ajuda o YouTube a espalhar meus vídeos, né? Porque o YouTube tá foda. YouTube tá bugando todo mundo. YouTube tá bugado. Então, sabe como é que você ajuda o meu canal? Inscrevendo, deixando o like e comentando. Beleza? Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Tchau.